Martelzinho Quando acordei vi você Com esse sorriso me olhando Futas um pão com bater Um refresco de morango Tudo pra me surpreender Jurei que tava sonhando Me belisquei pra saber Tá me tirando da linha Tá me deixando avoado Com esse jeitinho com a vinha E esse cabelo jogado A gente já tá com a cozinha Antes de ver seriado Tudo é tão bom com você A gente faz da terra ao céu Quando apaga a luz Tô viciado nesse mel Que só você Quem souber pode ajudar a gente Vamos lá! Deus, quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olha pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olha pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Quando apaguei você Com esse sorriso me olhando Frutas, um pão com bater Um refresco de morango Tudo pra me surpreender Jurei que tava sonhando Me belisquei pra saber Tá me tirando da linha Tá me deixando avoado Com esse jeitinho com a vinha E esse cabelo jogado A gente ataca a cozinha Antes de ver seriado Tudo é tão bom Com você já fiz A gente faz da terra ao céu Quando apaga a luz Tô viciado nesse mel Que só você Produz Deus, quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olha pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Quando apaguei você Tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olha pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Que eu encontrei o amor da minha vida Quando acordei e vi você Segue o nosso pagode, moleque Nossa, linda! Pode ser que o tempo me ajude a te excecer E tirei de mim toda essa dor Ainda tem vestígios nesse amor Só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda penso em nós Perdoe às vezes quem bagueia a voz Eu nem sei como eu tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu pra roler em mim Escuta até o fim Desculpe aí Vou ver se eu consigo resumir Essa geral conhece, vambora! Só em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Só em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir sua voz Dizendo que ainda existe nós Mas eu vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Dormir com Deus, amor Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Irmão, eu pedi com essa música Todo mundo tem um sonho assim como o nosso Vivemos esse sonho todos os dias, graças a Deus E seguimos que uma hora vai dar Lindo demais Vai você Para tudo Sou eu que estou tocando no rádio Quero saber o seu comentário Me diz se você gostou ou não Para tudo Aumente o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo De dividir comigo essa emoção Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Que o meu sonho é profissão Corre e vê se está do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Para tudo Coloque o sentimento pra fora Desculpe te acordar Essa hora Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora Chora Para tudo Coloque o sentimento pra fora Desculpe te acordar Essa hora Chora 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 Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora Vamos ali É Que é isso mulher Aquele swing Vamos 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 Chega Matheus Vamos Vamos Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia feio, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu te pergunto, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na roda dos meus amigos nem me reconhecem mais Só sei porque eu mudei Vou lhe ver aqui como estou Esse é o jeito, amor, do cabelo E sinto sorriso e sinto calor No jeito do beijo e sinto carinho e sinto por filha de cachorro Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Esse é o jeito, amor, do cabelo E sinto morrer de valor No jeito do beijo e sinto carinho e sinto por filha de cachorro Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Eu tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar Parecia feio, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, esse eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na roda dos meus amigos nem me reconhecem mais Só se é porque eu odeio Vou dizer o que me conquistou Foi esse o jeito, amor, do cabelo E sinto sorriso e sinto morrer de amor Tô pulando etapas, meio maluquinho e sinto por filha de cachorro Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Foi esse o jeito, amor, do cabelo E sinto sorriso e sinto por filha de cachorro Tô pulando etapas, meio maluquinho e sinto por filha de cachorro Sei que sou um pouco complicado, sim, eu sei, né? Sei que você que me quer do seu lado Mas aqui só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é? Mas ser feliz é lei, não, não Não, 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 não Não, não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade, muito amor na relação Sim, sim, você vai viver sorrindo assim Tim, tim, um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal Vai ter qualidade, muito amor na relação Sim, sim, você vai viver sorrindo assim Tim, tim, um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé, mas e se não der? A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva até pra prudente Tim, moral, hein? A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva até pra prudente Tim, moral, hein? Ei, 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 chama, chama Eu sei que sou um pouco complicado, sim, eu sei Sei que você me quer do seu lado Mas é que só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é? Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade, muito amor na relação Sim, sim, você vai viver sorrindo assim Tim, tim, um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade, muito amor na relação Sim, sim, você vai viver sorrindo assim Tim, tim, um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé, mas e se não der? A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva até pra prudente Tim, moral, hein? A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva até pra prudente Tim, moral, hein? Vamos brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé, mas e se não der? Não, 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 não A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Tá com um brinde, quem, moral, hein? A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente Te leva até pra prudente Tim, moral, hein? Ei, ei, ei Onde o Mateuzinho! Tamo junto! Show!